Piu-piu-piu-piu Aprender a dançar Na dança do passarinho Você tem que retolar Essa é a nova onda Quero ver todo mundo dançar Na dança que o Piu-piu Agora vai te ensinar Cisco o pezinho pra cá Cisco o pezinho pra lá Um pulinho pra frente Um pulinho pra trás Vai voltando pra quebrar Bate as asinhas pra cá Bate as asinhas pra lá Um pulinho pra frente Um pulinho pra trás Vai dançando sem parar E olha o Piu E olha o Piu E olha o Piu Piu-piu-piu E olha o Piu E olha o Piu E olha o Piu-piu-piu Piu-piu-piu-piu Piu-piu-piu-piu Na dança do passarinho Piu-piu-piu-piu-piu Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Na dança que eu vi o pio, agora vai te ensinar Cisca o pezinho pra cá, cisca o pezinho pra lá Um pulinho pra frente, um pulinho pra trás Vai botando pra quebrar Bate as vasinhas pra cá, bate as vasinhas pra lá Um pulinho pra frente, um pulinho pra trás Vai dançando sem parar E olha o pio, e olha o pio, e olha o pio, pio, pio E olha o pio, e olha o pio, e olha o pio, pio, pio